Boa tarde, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, doutor José Roberto Martins Segala, em nome do qual cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, servidores técnicos administrativos, docentes, discentes e membros da plenária que nos assistem pela TV Câmara. Meu nome é Jorge Guilherme Serigato, servidor da Faculdade de Engenharia de Bauru, do campus de Bauru desde 1981. Sou membro do Conselho Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, o Sinto Nesp, atualmente como coordenador jurídico da entidade e membro da Congregação da Faculdade de Engenharia. Contando um pouco da história do nosso campus, em abril de 1967 foi criada a Fundação Educacional de Bauru, contando com a Faculdade de Engenharia. Em 1986, passamos a ser a Universidade de Bauru, e em 15 de agosto de 1988, o campus de Bauru foi encampado pela Unesp, história que o excelentíssimo presidente desta casa conhece com muito mais propriedade que eu. Fiz este breve relato para entrar no assunto que nos trouxe à tribuna. Os servidores técnicos administrativos e docentes estatutários da Unesp, pelo segundo ano consecutivo, estão recebendo seu 13º salário atrasado. Após muita luta e pressão dos nossos representantes junto ao Conselho Universitário, conseguimos forçar a reitoria da Unesp em sua proposta de dividir o pagamento do 13º salário de 2018 em quatro parcelas no decorrer de 2019, num grave prejuízo financeiro para estes trabalhadores e também para o comércio das cidades onde a Unesp está instalada, pois sabemos da importância que temos nesses municípios. Finalmente, o prejuízo foi um pouco menor com o pagamento sendo dividido em duas parcelas, uma já paga em fevereiro e outra prometida para maio. Cabe aqui salientar, por ser este um direito garantido em lei, o sindicato reivindica o pagamento integral do 13º salário na data correta, que é dezembro de cada ano. As incertezas sobre o recebimento do 13º salário levam os servidores do campus de Bauru, inclusive, a decretar em greve, que se estendeu por outras unidades por vários dias. As entidades sindicais da Unesp tentaram dialogar por várias vezes com o professor doutor Sandro Valentim, reitor da universidade, mas poucas foram as vezes em que este concordou em receber. Mas a explicação era a mesma, de que a universidade passa por uma crise financeira, para fazer o pagamento do 13º salário de 2018, a reitoria obteve um adiantamento dos recursos do repasse orçamentário do governo de 130 milhões, que serão descontados no orçamento da universidade durante os meses de junho a dezembro de 2019. Ou seja, apenas estamos empurrando o problema para a frente. Já sabemos que em 2019 não haverá dificuldades, não só haverá dificuldades para quitar o 13º salário deste ano, mas também a 12ª e a 11ª folha estão comprometidas. Portanto, senhores, a situação é gravíssima. O 13º salário é apenas a ponta do iceberg. As universidades estaduais paulistas, em especial a Unesp, neste momento passam por uma crise financeira causada por fatores quase sempre de responsabilidade do governo estadual. Vou citar alguns deles. Primeiro, a partir do ano 2000, as três universidades passaram por expressiva expansão. Na Unesp, foram criadas oito novas unidades e dezenas de novos cursos. É claro que somos a favor da expansão de vagas públicas, mas isso precisa ser feito com a concessão de recursos perenes. Não foi o que aconteceu. Todo esse crescimento foi feito sem que o governo concedesse qualquer novo recurso. Segundo, como se sabe, Unesp, USP, Unicamp, têm uma dotação orçamentária fixa que corresponde a 9,57% do ICMS, cota parte do Estado. No entanto, o governo retira, indevidamente da base de cálculo, os recursos destinados a itens como programas de habitação, juros e mora de dívidas ativas. E o detalhe é que esses itens não são extraídos da cota parte que vai para os municípios. Só para se ter uma ideia do tamanho que essa manobra causa às universidades, no período de 2014 a 2018, eles deixaram de receber um total de R$ 1,5 bilhão. As consequências dessa crise de financiamento estão sendo dramáticas para todos nós. No caso dos servidores docentes técnicos administrativos, além do atraso do 13º salário, estamos submetidos a forte arrocho salarial, que já consumiu cerca de quinto do nosso poder de compra em quatro anos. A reposição salarial do pessoal está paralisada há anos, causando uma sobrecarga no trabalho e no comprometimento servido pela Unesp. Na Unesp, já temos 50% dos estudantes oriundos das cotas, que é o grande avanço, mas é preciso que a universidade ofereça a eles condições para estudar, como é o caso da moradia, restaurante universitário, etc. Sem isso, a inclusão social será falácia. Senhoras e senhores, aqui presente, este é um resumo muito breve das causas da consequência da crise de financiamento que assola a Unesp. E por isso que estou aqui hoje. Nós reivindicamos o apoio dessa Casa para intervir junto ao governo estadual quanto a esses problemas. Sem o devido financiamento por parte do governo estadual, as universidades estaduais paulistas, que respondem por cerca de 50% da produção científica nacional e internacional, Trata-se de universidades estratégicas para o desenvolvimento do Estado. No caso da Unesp, já se começa a falar em fechamento de unidades e cursos. Estamos instalados em dezenas de municípios do interior e sabemos que a medida como essas terão consequências gravíssimas para o comércio e economias locais. Não podemos permitir que isso aconteça. Peço que esta Casa posicione firmemente em defesa da Unesp, solicitando ao governo estadual que garanta o financiamento adequado que precisa. Nesse sentido, o Sinto Unesp está à disposição das senhoras e dos senhores vereadores para fornecer dados técnicos do que possam precisar para a elaboração de moções e documentos em favor da universidade. Poderia falar muito, mas creio que o tempo seria pouco e os motivos muitos. Peço autorização ao excelentíssimo presidente desta Casa agora para fazer a leitura de um documento encaminhado pelos alunos, se o tempo assim me permitir. A Câmara Municipal de Bauru, prezados, prezadas, alinhando-se à política sedimentada de inclusão socioeconômica que se apresenta nas mais variadas formas nas diversas unidades da Unesp, a universidade em questão se coloca como pioneiro entre as estaduais paulistas nesse assunto, além de ser considerada uma das melhores universidades do país. Porém, segundo a situação atual, sabe-se que desde 2016 a moradia estudantil da Unidade de Bauru permanece em situação superlotada, onde poucas vagas, 32 vagas oferecidas, não são suficientes para a quantidade de moradores. Outra situação alarmante é o caso do restaurante universitário. Em 2016, eram oferecidas 360 refeições com o subsídio de R$ 4,00 e passou neste ano por um severo corte de verba pela reitoria, enviando apenas 416 mil de R$ 1,2 milhão requeridos pela unidade. Para continuar com os serviços de muitos, já encontram-se insuficientes. Lembrando que o campus da Unesp de Bauru é o maior das Unesp, com uma população total de 7 mil alunos. Com uma população total de 7 mil alunos, 7 mil pessoas, contando com alunos de graduação, pós-graduação, servidores técnicos, administrativos e docentes, sendo um dos grandes responsáveis pela motivação econômica bauruense. Conforme a situação de desmanche da Unesp de Bauru, resumida acima, e devido à carência orçamentária do ano de 2019, que vem se arrastando há anos, foi decidido pelo corpo dissente, representado pelo movimento estudantil da Unesp de Bauru, pedir apoio da Câmara Municipal de Bauru para salvaguardar os direitos dos servidores autárquicos, referente ao 13º salário e o direito da população por uma universidade pública laica e de qualidade. Para encerrar, em nome do Sinto Unesp, Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, agradecemos o espaço cedido nesta Casa e solicitamos aos senhores vereadores que analisem, pensem com carinho neste assunto trazido por nós. E esperamos que possa ser feito um documento, se assim julgarem pertinente as verificações como já exposta acima. Muito obrigado.